E sim, se tornou impossível ignorar o que esses dois vinham fazendo. E o Cruzeiro decide acreditar, chamou os dois. Mas não seria tão fácil assim. Pra ser profissional no Brasil, tem que superar muitas barreiras. Sem nem ter oportunidade, são diretamente emprestados pro Uberlândia. Seu irmão encara lesões e desânimo, desiste. Então restou o Bruno Henrique. E ele sabia que estava representando sua família, representando sua comunidade, não importava se não era o Cruzeiro. Cada jogo pelo Uberlândia era uma batalha. O lá vai bem, mas precisava demais. A idade pra chamar a atenção de grandes clubes estava passando. E com 23 anos, vai jogar a segunda divisão estadual pelo Tubiara do Goiás. E ele destruiu. Nove gols, time subiu, chamando a atenção do Goiás. Da Vásia pra Série A. Já era um sonho realizado. E Bruno Henrique decidiu aproveitar cada segundo. Estreia no Brasileirão Série A com 24 anos. E fez bom campeonato. Mesmo com o rebaixamento do Goiás, Bruno Henrique fez 12 gols e 7 assistências.